Oi gente, tudo bem com vocês? Tem um tempinho que eu não venho aqui trazer esse tipo de vídeo, que é sentada, né, conversando com vocês. Esse ainda não é esse vídeo, mas eu preciso dar um overview antes de vocês verem as imagens. Então, eu quero trazer o que foi a nossa experiência no Impulso Parque, aqui do Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, é um parque de trampolins, então tem várias camas elásticas espalhadas pelo parque, é bem grande. E não tem só a cama elástica, como também atividades, incluindo elas, né, então tem a basquete na cama elástica, tem o le parkour, tem escalada, né, então tem a guerra de cotonete. Também tem aquele brinquedo que fica rodando e aí um tem que pular, o outro tem que abaixar, né, e vai ficando mais rápido. Quando a gente foi, tava estragado, mas tudo bem. E tem várias atividades, é muito divertido e eu considero uma diversão não só pra crianças, mas também pra adultos. Então, tô explicando um pouquinho pra dar a introdução, porque a gente foi com meus sobrinhos e a gente já chegou perto ali do nosso horário, né, então a gente teve que ir correndo, fazer o check-in, pegar as meias, vestir e tudo mais e já ir pra brincadeira. Então, tô só dando uma breve introdução pra vocês, agora eu vou deixar os vídeos e eu vou também gravar, né, com a minha voz. Lá não tem como colocar muito o som do ambiente, porque é música com direitos autorais, então não vou colocar. Mas eu vou gravar com a minha voz, né, tudo, todos os detalhes do local, muitas dicas importantes, principalmente pra quem vem aqui pro Rio, que fica no Casa Shopping, então vou dar uma dica babado pra vocês economizarem dinheiro também. E, então, fica aí até o final, confere isso, principalmente se você tem criança na família, né, filho, enfim, É uma ótima dica pra você gastar um tempo ali com seus sobrinhos, filhos, enfim, eu tenho certeza que eles vão adorar, porque é de fato muito divertido. Então, é isso. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo, que me ajuda demais, deixa seu like e bora pro vídeo. Quando você chegar, o ideal é você ir direto na recepção. Eu recomendo muito a compra pela internet. Lá tem esses armários que são muito bons pra guardar os itens pessoais, então você coloca o seu cartão, eles cobram R$3, você cadastra digital e uma senha também. Então, caso a sua digital não seja aceita por três vezes, eles vão pedir a senha e vão abrir o armário. Algo que eu achei também bem legal é que você pode abrir ele várias vezes e continuar utilizando, e você vai tirar a sua bolsa só mesmo quando você estiver indo embora. Então, nesse vídeo eu gravei o processo tirando os nossos pertences, e como vocês podem ver, cabe bastante coisa lá dentro, o armário é bem fundo. E lá também tem a parte da sapateira, né? Então você consegue deixar os seus sapatos na sapateira, e deixar o armário só mesmo pras bolsas e os pertences de maior valor. Antes de você começar a pular, você tem que, logicamente, né, comprar o ingresso. E eu vou indicar a compra online. Na recepção tem duas filas, e pelo menos quando a gente foi, na fila de quem comprou online não tinha ninguém, além de ser mais seguro de você conseguir vaga, né, considerando que na compra presencial pode ter ali horário que tá lotado já. O Impulso Parque do Casa Shopping, aqui no Rio de Janeiro, tá custando R$ 50,00 de terça a quinta, e R$ 55,00 de sexta a domingo e feriados. O tempo de ficar lá dentro pulando, né, é de 50 minutos, e a idade mínima permitida pra pular é de 3 anos. O que eu achei muito legal é que as crianças pagantes, né, de 3 a 5 anos, é obrigatório ter um adulto de acompanhante. Mas esse acompanhante não paga o ingresso. Ou seja, se você tem um filho entre essa idade, você paga só o ingresso dele, e o seu você não vai pagar. Vale ressaltar que mesmo, né, sem pagar o ingresso, você precisa ir com a meia antiderrapante, ou comprar ela lá por R$ 20,00. É essa aí que vocês estão vendo no vídeo. As crianças, a partir de 6 anos, não precisam de acompanhante, então vai ficar aí a seu critério. Você pode pagar aí com o seu filho, ou ficar ali no terraço que eles têm, esperando e vendo o seu filho pular. E no site tem também alguns pacotes pra grupo, família, enfim. Então vou deixar o link deles na descrição do vídeo pra você conferir antes de ir. E uma dica de ouro pra economizar ali no estacionamento é você não parar no estacionamento do Casa Shopping. Você vai parar no estacionamento da Leroy, que fica bem ao lado, e tem uma passagem direta ali pro shopping. E é bem mais barato parar ali. Esse mesmo parque tem unidades em São Paulo e em Curitiba também. E você pode, além de ir em dias normais, né, fazer uma cotação no site pra festa de aniversário e eventos corporativos. Uma outra opção legal que tem lá no site é dar um gift card de presente pra alguém. E aí você compra um vale-ingresso ou um vale-ingresso e a meia. Mas, infelizmente, essa opção ainda não tá disponível pro Rio de Janeiro. Mas eu acredito que em breve esteja. E quando se aproxima do final do seu horário, como vocês podem ver aí agora, nesse momento, eles ativam a luz negra. Então dá um efeito especial, né, lá no local. E dá o efeito na meia que é comprado dentro do parque, né, porque ela é fluorescente. Então fica muito legal ali a luz e o efeito. E serve também, infelizmente, de alerta, porque você já sabe que tá chegando a hora de dar tchau. E aí, como eu comentei, né, é uma atividade super diferente pras crianças, né, hoje em dia. É uma atividade que você consegue se divertir, né, junto com o seu filho e aí passar um tempo ali de qualidade, né, principalmente nessa pandemia que afetou todo mundo, né, mas afetou de uma forma especial, eu acho, as crianças, porque elas não têm muita noção ali de como gerir a emoção, né. E aí vocês estão vendo um pouquinho das outras atividades que eu comentei lá no início do vídeo. E caso você queira comer, né, depois do passeio, no Casa Shopping tem o Espoleto e também o Garage Burger, que são os dois valores ali que eu conheço, né, de restaurante mais acessível. Ih, todo mundo dormiu! Acorda, acorda, acorda! Tchau, tchau, tchau! Bom, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se você gostou, repetindo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que me ajuda demais isso aí, beleza? Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto